Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos, de coração, salve-nos, a todos vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias, minha saudação aos irmãos e irmãs do Ministério de Música, aos colaboradores que fazem acontecer o serviço da evangelização através do sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação a todos os que contribuem com esta obra de evangelização, que é uma bênção de Deus, é uma bênção, podermos celebrar hoje a solenidade de Corpus Christi, tendo a oportunidade de rezar, tendo a oportunidade de meditar a palavra de Deus e de acordo com as possibilidades que temos de participar do mistério eucarístico nesta solenidade de Corpus Christi, Corpus Domini, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade de Corpus Christi é uma solenidade através da qual a igreja coloca em destaque um precioso tesouro, é o tesouro da Eucaristia, um precioso tesouro da igreja é o sacramento da Eucaristia. Todos nós sabemos que Jesus na última ceia instituiu o sacramento da Eucaristia. Os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam a narrativa da última ceia. Mas interessante que o sacramento da Eucaristia foi instituído na última ceia praticamente um dia antes de Jesus concretizar a sua missão de Messias Salvador por meio do mistério de sua Páscoa de morte de cruz e gloriosa ressurreição. Isso se deu de forma proposital. Jesus quis antecipar no sacramento da Eucaristia o mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Ele quis tornar presente no sacramento da Eucaristia aquilo que ele estava prestes a realizar em sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Isso foi proposital. Justamente porque Jesus queria unir o banquete eucarístico ao seu mistério pascal. ao seu sacrifício pascal. Por isso, na última ceia, ele institui o sacramento da Eucaristia, de modo que, comungando o seu corpo e o seu sangue, pudéssemos entrar em comunhão com o mistério pascal de Cristo. É certo, irmãos e irmãs, que através do sacramento do batismo, nós já somos inseridos nesse mistério. O mistério pascal de Jesus, sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Quando nós fomos batizados, nós fomos mergulhados misticamente na morte de nosso Senhor. Morremos para a escravidão do pecado. Morremos para a escravidão do mal. E ressurgimos para uma vida nova de filhos e filhas de Deus. Isso nós recebemos pela graça do batismo. Nos tornamos templos vivos do Espírito Santo de Deus para viver no dia a dia o compromisso, o discipulado de Jesus. Para sermos também nós, como discípulos e discípulas de Jesus, testemunhas do reino de Deus no mundo em que vivemos. Porém, ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus quis que nós fôssemos, pela comunhão eucarística, renovados por essa graça redentora que Ele concedeu à humanidade em seu mistério pascal, em seu mistério de morte e ressurreição. Nós não podemos falar da Eucaristia somente como banquete, como ceia do Senhor. Mas é preciso também falar da Eucaristia como sacrifício perene de Cristo na hóstia consagrada. Sim, irmãos e irmãs, A Eucaristia é o sacramento perene, é o sacrifício perene, é o sacrifício perpétuo de Cristo na hóstia consagrada. Por isso, é preciso ter presente esta relação estreita entre o banquete eucarístico, a ceia do Senhor e o sacrifício de Jesus. A Eucaristia é, portanto, comunhão com o mistério pascal de Cristo. Comungamos o seu corpo e o seu sangue, comungamos a vida de Deus presente no sacramento da Eucaristia e, portanto, comungamos. Entramos em comunhão. Temos acesso à graça redentora que Cristo alcançou para toda a humanidade por meio do seu mistério pascal de morte e ressurreição. Na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, nós temos o sacrifício redentor de Cristo presente. E a palavra de Deus ela está repleta de textos eucarísticos. Eu vou tomar alguns para ajudar a nossa reflexão. Eu gostaria de começar com um texto eucarístico que deixa evidente esse momento onde Jesus institui o sacramento da Eucaristia. Vamos lá para a última ceia. se você quiser tomar comigo a sua Bíblia, tome comigo, portanto, o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 29. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a benção, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando na mão cálice, deu graças. e passou a eles, dizendo, bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco eu o beber novo no reino do meu Pai. Portanto, na última ceia, ali com os seus discípulos, Jesus toma o pão, pronuncia a benção. Ele pronuncia a benção. Ele dá graças ao Pai. Justamente porque no banquete eucarístico nós temos uma verdadeira beraká. Beraká que é uma palavra hebraica que significa louvor, ação de graças. Bendizer a Deus pelas suas maravilhas. Sim, o pão eucarístico, o pão eucaristizado é um sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor a Deus. mesmo tendo presente ali o sacramento, o mistério pascal de Cristo, o pão eucaristizado é um pão abençoado. É um pão repleto do louvor, da adoração a Deus. Da adoração a Deus. Deus por isso quem tem vida eucarística mesmo passando por situações difíceis tem o seu coração transformado pelo poder do louvor a Deus. Um coração transformado por esta fé apesar das nossas dificuldades que enfrentamos na vida esta fé que o Senhor tem feito em nossas vidas maravilhas. Por isso eu não me deixo aprisionar pelas lamúrias, pelas reclamações, eu não me deixo aprisionar pelas palavras malditas, palavras carregadas de maldição, mas eu permito que o Espírito de Deus em mim me mova, me conduza no louvor a Deus por quê? Porque eu reconheço na minha vida, eu reconheço na vida das pessoas, eu reconheço no mundo em que eu vivo as manifestações das maravilhas de Deus. sim, Jesus pronunciou a bênção, ele partiu o pão e nesse gesto de partir o pão, Jesus, nesse gesto, ele anuncia a sua morte, ele anuncia a sua partida, é partida no sentido de morte, o seu corpo que é, digamos assim, ferido, o seu corpo que é partido pelo mistério da morte, mas também uma partida no sentido de sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, onde ele está sentado à direita de Deus, entronizando na glória de Deus a nossa frágil humanidade. A fragilidade da nossa humanidade, ela é entronizada na vida da Santíssima Trindade, o Deus Unitrino, por meio da gloriosa ressurreição e ascensão aos céus de nosso Senhor Jesus Cristo. tudo isso, irmãos e irmãs, nós comungamos no pão eucaristizado, no corpo de Cristo, a eucaristia, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, Jesus toma na mão o cálice, também deu graças, é o vinho eucaristizado, dar graças, em grego, né, a palavra eucaristia, ela vem do grego, que significa dar graças, por isso, na eucaristia, nós temos o vinho eucaristizado, repleto do louvor de Deus, repleto da ação de graças a Deus, sacramento, sacrifício de louvor, porque nós reconhecemos na nossa vida as manifestações das maravilhas de Deus e depois Jesus passa o cálice para os seus discípulos dizendo bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, se lá no antigo testamento se celebrava a aliança entre a humanidade e Deus por meio de sacrifícios de animais agora é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que é sacrificado, é o próprio filho de Deus que se oferece como sacrifício pela salvação da humanidade e portanto pelo seu sangue derramado na cruz ele, Jesus estabelece uma nova e eterna aliança é impressionante percebermos por exemplo nos próprios textos proféticos nos livros proféticos do antigo testamento como por exemplo o livro do profeta Jeremias que o próprio Deus anuncia a sua vontade de estabelecer com o seu povo uma nova e eterna aliança e esse dia aconteceu a vontade de Deus se cumpriu no mistério pascal de Jesus sua paixão morte e gloriosa ressurreição é a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus derramado na cruz pela salvação de toda a humanidade por isso Jesus diz este é o meu sangue da nova aliança que é derramada em favor de muitos para o perdão dos pecados meu Deus do céu a Eucaristia que tem esse poder de nos libertar da escravidão do mal da escravidão do pecado é remédio de salvação é sacramento de salvação para que possamos fazer progressos na vocação à santidade também tendo força força coragem de renunciar às seduções do mal às seduções do pecado ter uma vida eucarística é ter a coragem de renunciar às seduções do mal às seduções do pecado sim e Jesus termina dizendo eu vos digo de hoje em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco eu o beber novo no reino do meu pai pela eucaristia nós recebemos um alimento de peregrinos a eucaristia nos dá graça para orientarmos nossa vida nossos passos rumo ao reino escatológico ao reino de Deus eucaristia eucaristia nos faz invocar a vinda desse reino maranatá vem Senhor Jesus justamente porque a eucaristia é o sacramento do fim dos tempos quando nós celebramos quando a igreja celebra a santa missa o santo sacrifício eucarístico nós já celebramos o fim dos tempos o fim dos tempos já acontece na eucaristia nós apressamos o dia glorioso do Senhor até que ele venha irmãos e irmãs nessa expectativa da vinda gloriosa de Jesus na expectativa da manifestação plena do reino de Deus a eucaristia nos garante o acesso a eucaristia nos garante a comunhão com o sacrifício redentor de Jesus quando a igreja por meio dos sacerdotes por meio dos ministros ordenados os sacerdotes quando a igreja celebra a santa missa quando a igreja celebra o culto eucarístico por excelência ali se celebra o memorial da páscoa de Jesus esse memorial estabelecido por Jesus na última ceia quando nós falamos de memorial da páscoa de Jesus não estamos falando de uma lembrança qualquer meus irmãos não não é uma simples lembrança de um acontecimento que ficou lá no passado lá na história não pela ação do Espírito Santo o que em grego se chama epíclise pela epíclise pela invocação do Espírito Santo quando o sacerdote ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho sobre o altar na santa missa ele invoca o Espírito Santo é um gesto epiclético é a epíclise a invocação do Espírito Santo para que o pão e o vinho se tornem pão e vinho eucaristizados ali meus irmãos e irmãs se torna presente se atualiza se torna presente o sacrifício redentor de Cristo existe um outro texto eucarístico no novo testamento obviamente que o apóstolo São Paulo nos apresenta na sua primeira carta aos Coríntios pegue comigo portanto na sua Bíblia primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 23 o próprio São Paulo primeira Coríntios 11 23 o próprio apóstolo São Paulo apresenta a narrativa da última ceia olha o que ele diz de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti na noite em que ia ser entregue o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças olha aqui ele deu graças partiu o pão e disse isto é o meu corpo entregue por vós fazer isso em memória de mim olha aqui o sacrifício a memória do sacrifício pascal de Cristo fazei isto em memória de mim do mesmo modo depois da ceia tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança do meu sangue todas as vezes as vezes que beber que dele beber diz fazeio em memória de mim memória zicarom zicarom essa memória significa atualização do mistério redentor de Cristo não é uma simples lembrança irmãos nos recorda o apóstolo São Paulo mas é atualização quando nós comungamos a eucaristia o corpo e o sangue de Jesus nós verdadeiramente comungamos o mistério de sua páscoa nós participamos do mistério de sua morte de cruz e sua gloriosa ressurreição para que tenhamos uma vida repleta do espírito de Deus para que possamos viver no mundo testemunho desta vida nova desta vida de homens e mulheres redimidos por Cristo homens e mulheres que pelo poder do Espírito Santo proclamam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus Cristo é o Senhor o sacramento da eucaristia ali nós comungamos o corpo entregue de Jesus como diz São Paulo olha aqui isto é o meu corpo versículo 24 1 Coríntios 11 24 isto é o meu corpo é entregue por vós é o pão eucaristizado é o pão é o corpo entregue de Jesus entregue onde? entregue na cruz entregue doado ofertado e depois com tomando o cálice Jesus disse aos seus discípulos este cálice é a nova aliança no meu sangue no meu sangue é o sangue derramado de Jesus quando nós comungamos a eucaristia nós recebemos irmãos e irmãs pelo poder do Espírito Santo que torna aquele pão eucaristizado que torna aquele vinho eucaristizado nós recebemos pelo poder do Espírito Santo a graça a motivação da graça de Deus para que também a nossa vida seja ofertada em primeiro lugar para Deus uma vida entregue para Deus uma vida entregue para o louvor de Deus uma vida entregue para cantar as maravilhas de Deus uma vida entregue para testemunhar o senhorio de Jesus é isso que a eucaristia nos garante é isso que o sacramento da eucaristia nos garante a graça de ter uma vida entregue a Deus a graça de ter uma vida repleta do amor de Deus a graça de ter uma vida motivada pelo amor de Deus e por causa do amor de Deus motivada pelo amor ao próximo por isso que na última ceia e aqui eu recorro ao evangelho de São João ao quarto evangelho a partir do capítulo 13 até o capítulo 17 João apresenta todos os discursos os ensinamentos do senhor na última ceia interessante percebemos isso que essa narrativa da instituição da eucaristia na última ceia nós encontramos nos evangelhos sinóticos de Mateus Marcos e Lucas e aqui na primeira Coríntios capítulo 11 porém no evangelho de São João nós não encontramos a narrativa da última ceia nós encontramos sim a última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos mas o discurso eucarístico de Jesus está no evangelho de São João capítulo 6 sem contar obviamente aquele momento em que Jesus multiplica os pães e os peixes mas isso está lá no capítulo de São João no capítulo 6 do evangelho de São João ali no capítulo 6 que inclusive é o evangelho de hoje é o evangelho da solenidade de hoje da solenidade de Corpus Christi é um trecho do capítulo 6 do evangelho de São João o discurso sobre o pão da vida o discurso portanto eucarístico de Jesus fechando parênteses porém a narrativa da última ceia do quarto evangelho do evangelho de São João nós encontramos do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João e ali particularmente no capítulo 15 no capítulo 15 de São João Jesus dá aos seus discípulos capítulo 15 já estou pegando aqui não é? Jesus dá aos seus discípulos exatamente o mandamento do amor o mandamento do amor que coisa linda quando depois de falar de que ele é a videira verdadeira de que o pai é o agricultor Jesus fala do seu mandamento é João capítulo 15 versículo 12 este é o meu mandamento que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos olha que coisa linda Jesus une o sacramento da eucaristia instituído na última ceia ao mandamento do amor amar a Deus amar ao próximo amar a Deus amar ao próximo amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei fazendo da minha vida um dom para Deus fazendo da minha vida um dom para promover o bem na vida do meu próximo dos meus irmãos é o que nós comungamos irmãos e irmãs na eucaristia no corpo entregue partido no sangue derramado nós comungamos o amor de Deus quem tem consciência disso quem tem fé no mistério de Cristo presente no sacramento da eucaristia também tem consciência de ser amado por Deus de ser amado por Deus não é à toa que São Tomás de Aquino ele dá ao sacramento da eucaristia o título de sacramentum caritatis o sacramento do amor o sacramento da caridade caridade de Deus caridade de Cristo caridade da igreja através do qual desse sacramento nós pelo poder do Espírito Santo somos transformados pelo amor de Deus fazemos uma experiência concreta do amor do Senhor para que também a nossa vida seja em primeiro lugar uma oferta para Deus uma entrega para Deus a eucaristia nos garante esta graça a graça de uma vida entregue para Deus viver a nossa vida as nossas escolhas o nosso dia a dia os nossos compromissos familiares os nossos compromissos comunitários os nossos compromissos sociais viver o nosso trabalho viver o nosso dia a dia porém comprometidos com a vontade salvífica com a vontade amorosa de Deus e no amor a Deus amar o nosso semelhante amar o próximo a eucaristia nos garante portanto a força para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar por causa de Deus os nossos irmãos e irmãs eucaristia é dom dom de Deus dom de Cristo dom da igreja mas eucaristia também é tarefa irmãos eucaristia também é empenho se eu tenho uma vida eucarística eu tenho consciência de que recebi uma graça que eu preciso agora colocar em prática e daí o mandamento do amor ao próximo eucaristia é sacramentum caritatis sacramento do amor antes de tudo amar a Deus e no amor a Deus amar os nossos semelhantes amar o próximo quando nós sacerdotes ministros ordenados celebramos a eucaristia celebramos a santa missa o culto eucarístico por excelência no final da oração eucarística nós temos a doxologia a doxologia final doxa a palavra doxa em grego é uma palavra grega doxa significa glória é a glorificação do pai por meio de Jesus no Espírito Santo então a doxologia final é quando o sacerdote pega o pão eucarístico o cálice com o vinho eucarístico eucaristizado então quando o sacerdote pega o sacrifício eucarístico eleva sobre o altar e diz por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre interessante é que nós sacerdotes para pronunciar a doxologia tomamos o pão eucarístico tomamos o cálice com o sangue do Senhor e ofertamos ao pai ali irmãos e irmãs ali é o momento do ofertório da missa do ofertório quando o sacerdote na missa do dia a dia depois que ele proclama o evangelho faz a homilia tem as preces em seguida coloca no altar o pão e o vinho ali na realidade acontece o momento da apresentação das oferendas as oferendas são apresentadas mas o verdadeiro ofertório o momento do ofertório da santa missa é a doxologia final é o por Cristo com Cristo e em Cristo irmãos e irmãs ali a igreja oferece por meio do sacerdote o sacrifício eucarístico o sacrifício de louvor a Deus o filho redentor da humanidade é ofertada pela igreja ao Pai é uma oração sacerdotal é uma oração que o sacerdote dirige ao Pai por Cristo com Cristo e em Cristo sim Jesus morto e ressuscitado é ali naquele momento ofertado ao Pai sacrifício de louvor nesse divino ofertório nesse sublime ofertório a igreja também se oferece a igreja também se entrega como esposa de Cristo redentor como esposa do cordeiro a igreja se entrega a igreja se oferta ao Pai por Cristo com Cristo e em Cristo ali a igreja demonstra todo o seu amor a Deus todo o seu amor a Deus a igreja demonstra ali na doxologia final por Cristo com Cristo e em Cristo a igreja demonstra todo o seu amor ofertando-se a Deus porque quem ama se oferta quem ama se oferta ao amado quem ama se entrega ao amado quem ama se oferece ao amado irmãos e irmãs ali é o momento sublime de nós realizarmos a oferta de tudo que somos de tudo que temos é ali na doxologia final o momento mais importante de nós nos consagrarmos a Deus como discípulos e discípulas de Jesus como filhos e filhas amados de Deus ali na doxologia é o momento de nós nos ofertarmos a Deus mas é uma oferta onde ali naquele momento nós declaramos o nosso amor a Deus e quando declaramos o nosso amor a Deus ali naquele momento nós nos entregamos a vontade de Deus a vontade de Deus naquele ofertório no divino ofertório da doxologia final eu manifesto o meu amor a Deus eu me entrego a Deus na oferta da igreja no sacrifício de louvor que é o Cristo morto e ressuscitado sacramentalmente presente na Eucaristia eu me oferto a Deus ali eu dou o meu sim de consagração a Deus ali eu digo Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade que lindo irmãos que lindo irmãs são graças que a Eucaristia contém são graças que a Eucaristia nos dá sim tendo o presente que em primeiro lugar eu tenho uma vida Eucarística amando a Deus sobre todas as coisas ofertando-me a Deus ofertando-me oferecendo a minha vida a Deus dizendo dia após dia Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade como Maria como Maria mãe de Jesus interessante que o saudoso São João Paulo II Papa São João Paulo II ele dá a Virgem Maria esse título de mulher eucarística Maria vivia no louvor a Deus Maria vivia na glorificação a Deus é mulher eucarística por excelência a Virgem Santíssima mulher eucarística por isso na Eucaristia o nosso coração manifesta esse amor a Deus onde nós dizemos com a vida Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade eu me comprometo Senhor a viver no meu dia a dia a tua vontade porém com o amor a Deus está presente também o amor ao próximo a Eucaristia me motiva a ter gestos concretos de amor em relação ao meu semelhante amar a Deus amar ao próximo amai-vos uns aos outros como eu vos amei disse Jesus na última ceia sobretudo amar o nosso próximo quando ele tem necessidade de auxílio de amor o próximo que necessita de vida e vida em abundância a Eucaristia é sacramento de amor a Eucaristia é também sacramento de unidade e por isso eu volto para a carta de São Paulo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios agora no capítulo 10 versículo 16 Eucaristia é sacramento de unidade 1 Coríntios 10 a partir do versículo 16 São Paulo diz assim o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo esse texto aqui irmãos e irmãs é a segunda leitura da solenidade de hoje a segunda leitura da missa da solenidade de Corpus Christi o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo porque há um só pão nós embora muitos somos um só corpo pois todos participamos desse único pão todos participamos desse único pão irmãos e irmãs nós comungamos todos o mesmo pão eucaristizado o mesmo vinho eucaristizado é comunhão com o corpo de Cristo e Cristo é um só é um só pão é um só corpo único único por isso ter vida eucarística significa assumir o compromisso com a unidade a unidade do corpo místico de Cristo a unidade da igreja não é possível um cristão um discípulo uma discípula de Jesus que na igreja promove divisão promove partidarismos promove fofoca promove desunião isso aqui esse comportamento é um comportamento de blasfêmia ao sacramento da eucaristia às vezes sem dúvida alguma nós temos que tomar todo o cuidado com a eucaristia não é? aos fragmentos da eucaristia os sacerdotes procuram tomar todo o cuidado quando nós sacerdotes na hora da comunhão damos a hóstia consagrada o cuidado para que ali não caia no chão o fragmento não é? nós procuramos tomar esse cuidado alguns em algumas comunidades utilizam uma patena ali para que as pessoas comunguem o corpo do senhor sem deixar cair no chão o fragmento da hóstia consagrada e assim por diante esse zelo que a igreja tem com o sacramento com esse tesouro preciosíssimo que é a eucaristia mas meus irmãos e irmãs para além desse zelo com os fragmentos que caem eventualmente no chão nós temos que ter zelo pela unidade da igreja nós temos que ter zelo pela unidade da igreja porque do contrário se eu sou um homem eucarístico no sentido de procurar não só os domingos comungar o corpo o sangue do senhor mas também durante a semana ter vida eucarística e assim por diante mas no dia a dia da vida de família no dia a dia da vida de comunidade no dia a dia da vida em sociedade eu sou um promotor de divisão um promotor de fofoca de ficar falando mal dos outros fazendo juízos temerários julgando e condenando as pessoas isso é uma blasfêmia ao sacramento eucarístico me perdoe a sinceridade e aqui temos que ter presente que o sacramento da eucaristia é sacramento de unidade é preciso portanto promover a unidade do corpo místico de Cristo a unidade da igreja onde quer que se instalou a divisão onde quer que se instalou a guerra a violência é ali que o discípulo de Jesus que a discípula de Jesus que nós irmãos e irmãs povo eucarístico de Deus é ali que nós devemos nos colocar como pontes como pessoas que vão procurar promover a paz a reconciliação a comunhão dos corações a vivência do mandamento do amor amai-vos uns aos outros como eu vos amei como eu dizia São João Paulo II ele dedicou um dos seus documentos ao tema da eucaristia eu tenho aqui em minhas mãos o documento a encíclica eclésia de eucarístia eclésia de eucarístia é uma encíclica de São João Paulo II que foi publicada a eclésia de eucarístia no dia 17 de abril do ano de 2003 era uma quinta-feira santa não é quando João Paulo II publicou eclésia de eucarístia bem no número 23 ali de eclésia de eucarístia olha o que São João Paulo II diz número 23 pela comunhão eucarística a igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo a este efeito unificador que tem a participação no banquete eucarístico alude São Paulo quando diz aos coríntios foi a passagem que eu li agora que eu terminei de ler o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo uma vez que há um só pão nós embora sendo muitos formamos um só corpo porque todos participamos do mesmo pão continua São João Paulo II concreto e profundo São João Crisóstomo um padre da igreja comenta com efeito o que é o pão é o corpo de Cristo e em que se transformam aqueles que o recebem aqueles que o recebem se transformam no corpo de Cristo não são não muitos corpos mas um só corpo de fato tal como o pão é um só apesar de constituído por muitos grãos e estes os grãos embora não se vejam toda a vida toda a via estão no pão de tal modo que a sua diferença desapareceu devido a sua perfeita e recíproca fusão assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo eucaristia é o sacramento da unidade do corpo místico de Cristo da igreja e portanto quem tem vida eucarística quem presta o culto ao Senhor por meio do sacrifício eucarístico quem comunga do banquete eucarístico deve ser um promotor de paz um promotor de comunhão um promotor de unidade e para terminar irmãos e irmãs tendo em vista esse empenho da igreja em relação a unidade a comunhão por ela ser a igreja da eucaristia eclésia de eucarístia a igreja da eucaristia eu gostaria de citar para finalizar um trecho da exortação apostólica do Papa Francisco Evangelii Gaudium Alegria do Evangelho Exortação Apostólica do Papa Francisco Alegria do Evangelho no número no número noventa e nove Evangelii Gaudium noventa e nove diz o Papa Francisco o mundo está dilacerado pelas guerras e a violência ou ferido por um generalizado individualismo que divide os seres humanos e põe-nos uns contra os outros visando ao próprio bem-estar em vários países ressurgem conflitos e antigas divisões que se pensavam em partes superados olha o que diz o Papa para todos nós irmãos e irmãs aos cristãos de todas as comunidades do mundo quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna que se torne fascinante um testemunho de comunhão fraterna que se torna resplandecente que lindo é o apelo do Papa Francisco diz o Papa ainda no número 100 para quantos estão feridos por antigas divisões resulta difícil aceitar que os exortemos ao perdão que os exortemos à reconciliação porque pensam que ignoramos a sua dor ou pretendemos fazer-lhes perder a memória e os ideais não é fácil diante de tantas guerras violências e acontecimentos de divisão viver o perdão viver a reconciliação no entanto diz o Papa Francisco número 100 de Evangelho Gaudio se virem testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas isso é sempre uma luz que atrai ou seja comunidades verdadeiramente eucarísticas se esses irmãos e irmãs que tem dificuldade de perdoar de se reconciliar testemunharem virem o testemunho de comunidades reconciliadas fraternas autenticamente eucarísticas isso será uma luz que atrai por isso me dói muito comprovar diz o Papa Francisco lamentando-se por isso me dói muito comprovar como em algumas comunidades cristãs e mesmo entre pessoas consagradas se dá espaço a várias formas de ódio divisão calúnia difamação vingança ciúme a desejos de impor as próprias ideias a todo custo e até mesmo perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas quem que nós queremos evangelizar com estes comportamentos irmãos e irmãs façamos valer a graça desta solenidade de corpos crist façamos valer o nosso amor a Jesus sacramentado por uma vida de amor a Deus por uma vida de amor ao próximo uma vida ofertada à vontade de Deus uma vida entregue para promover na igreja e no mundo a comunhão e a unidade como diz São Francisco de Assis onde houver ódio que eu leve o perdão onde houver ofensa que eu leve a reconciliação onde houver ódio guerra divisão ciúmes calúnias que eu leve a paz o testemunho da fraternidade de uma vida autenticamente eucarística por tudo isso glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta minha fé amém 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 amém